olá meninas e meninas hoje vou estar costurando é uma blusinha é esse modelo aqui olha eu mostrar para vocês é eu fiz a interpretação dela e agora vou estar fazendo é a costura aliás vou estar dando as dicas né porque eu não vou levar a câmera para a máquina como estou fazendo nos últimos vídeos então essa daqui ela tá eu creio que ela seja em malha e eu vou estar fazendo ela no tecido plano ea parte das costas a como ela é em uma próxima ocasião eu vou fazer ela na malha com a interpretação das costas hoje eu vou estar fazendo só a frente só a frente dela no tecido plano ea parte das costas ela só vai ter duas pences então é esse modelo aqui eu vou estar fazendo no crepe e vou tá começando para mostrar para vocês parte da costura então eu tenho aqui ela olha eu já costurei os ombros e aqui é o decote dela olha eu costurei frente e costa e a mesma coisa eu faço com o forro é primeiro eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz um vinco é numa costura para ela ficar bem assim olha ó eu já fiz um lado e vou estar mostrando para vocês ó eu fiz esse lado e agora vou estar mostrando para vocês desse lado aqui que eu ainda não passei então a gente vai dar um choque térmico eu vou usar o ferro e essa pedrinha ó meu marido tá fazendo coleção de pedra para mim gente então eu vou fazer isso daqui olha vou pegar deixa eu dar um zoom ver se eu consigo então eu vou passar o ferro bem quente já tá ligadinho aqui o ferro a vapor eu vou abrir essa costurinha ó eu abro ela isso daqui é um choque que a gente dá para ela ficar bem vincadinha ó passo ó ela fica levantadinha não sei se vocês conseguem analisar agora eu venho com o mármore ou alguma coisa gelado e coloco em cima ó já vincou ó como ela fica fica certinho agora eu vou fazer na pence eu já fiz nenhuma deixa eu fazer na outra olha essa daqui tá vincada ó deixa eu ver essa daqui já tá vincada ó como ela fica essa daqui ainda não ó como que ela não assenta agora eu passo ferro deixa eu virar deixa eu ver se tá pegando certinho ó passo ferro tá deixa eu mostrar primeiro pra vocês fazerem essa pence pra ela ficar bem bonitinha vocês tem que terminar ela em nada aqui olha se não ela dá bico é muito feio uma pence com bico eu vou passar ela e vou mostrar do lado direito pra vocês verem então eu passo ela esticando olha pegando essa parte da tô trazendo ela pra lateral ó só que esse tecido é fino ele já vinca mesmo sem dar o choque ó deixa em cima um pouquinho vocês vão ver bacana coloco aqui deixo um pouquinho faço aqui em cima e põe na pedra deixa eu colocar nessa olha agora como ficou certinho ó do lado direito não tem nenhuma um biquinho ó eu não passei direito aqui deixa eu terminar de passar tem que ser bem passadinho agora sim então agora eu já tenho eu vou fazer isso sua mesa agora já fiz isso agora o que que eu vou fazer já costurei nos ombros já tem aqui o meu forrinho preparado olha que eu também já costurei deixa eu tirar o zoom agora opa agora eu vou fazer isso daqui eu vou juntar colocar a minha blusa essa daqui a frente olha com o lado direito pra cima e vou pegar o forro com o lado direito pra baixo e vou fazer o que eu vou costurar todo esse decote vou alfinetar ou eu posso alinhavar ó vou juntar aqui o pique das costas do forro cadê o pique das costas do forro com o pique da minha blusa deixa eu pegar um vou alfinetar aqui forro e blusa vou fazer a mesma coisa na costurinha dos ombros ó aqui juntando costura com costura e o restante eu vou fazer lá na máquina agora eu tenho que falar pra vocês quando eu chegar aqui olha nessa parte aqui é onde vai ficar nesse decote aqui é onde vai ficar aquele drapeado onde tem a argola lá da foto só que eu não vou pôr a argola eu vou colocar uma tirinha pra amarrar e ficar caidinho na verdade eu vou tá mudando um pouquinho do modelo da minha blusa aí até porque eu nem tenho a argola em casa e eu já quero tá fazendo essa blusa quando eu chegar aqui depois eu tenho que deixar uma costurinha aqui uma eu vou chamar de túnel pra mim passar o cordãozinho então eu tenho que lembrar que eu vou deixar um centímetro aqui pra costura e depois eu vou deixar mais um centímetro ou um e meio dependendo do cordãozinho que vai passar aqui por dentro sem costurar então eu vou colocar o alfinete a dois centímetros antes de chegar aqui eu vou lá na máquina fazer esse processo e volto mostrando pra vocês a sequência bem então eu já costurei olha costurei a parte do forro esse forro eu tô fazendo fazendo ele até a cintura tô fazendo ele igual frente e costa é um meio forro o que que eu fiz aqui eu costurei igual falei pra vocês é direito é da frente da da blusa com o direito do forro depois eu fiz aquela costurinha eu dei os piques olha deixa eu mostrar ó eu dei os piques e fiz aquela costurinha de segurança jogando a parte do a parte do tecido pro forro essa costurinha tá ficando do lado avesso gente eu já ensinei bastante essa forma de costurar mas sempre tá chegando gente diferente então nunca é perdido falar novamente aqui olha eu tenho onde vai ser aquele vazadinho lá na foto onde eu peguei pra mim fazer o modelo é uma argola mas aqui eu vou tá colocando um cordãozinho quando eu cheguei aqui olha eu deixei dois centímetros e dobrei na hora de fazer a costurinha de segurança eu dobrei assim olha aqui eu dei o pique e abri a costura costurei aqui pro lado do forro e aqui eu dei o pique e passei a costura por cima dobrando olha fazendo uma barrinha agora o que que eu vou fazer eu vou pegar deixa eu fazer assim pra vocês entenderem agora eu vou pegar e vou virar vou juntar vou virar novamente ó peguei aqui que é o meu decote onde eu já costurei agora eu vou costurar essa parte aqui que é o vazado da blusa ó vou costurar toda essa parte eu já tenho aqui dobrado olha eu já passei esse outro lado dobrando quando eu chegar aqui eu vou finalizar ela dobrada ó vou finalizar essa costura com as duas beiradinhas dobrada a parte da blusa e a parte do forro então vou lá na máquina fazer isso faço dos dois lados olha passo uma costurinha de um centímetro vou lá e volto mostrando pra vocês bem então costurei já o decotinho do vazado onde eu vou fazer um tunelzinho e dei os piques olha tem que dar os piques bem pertinho porque é um local bem arredondado dando os piques ela fica quase uma costura reta o que que eu vou fazer agora vou fazer a mesma coisa só que agora vai já vai dificultar um pouco mais olha mas eu vou dar o meu jeitinho e vou pegar bem no pezinho onde eu consegui fazer o pesponto e vou jogar a costura pro lado do forro pegar aqui olha bem na beiradinha claro que eu não vou conseguir pegar aqui olha no biquinho mas onde eu consegui pegar já vai ajudar bem então eu já costurei aqui olha esse decote onde vai ser o meu vazadinho na verdade é que depois ele vai formar um redondinho vocês vão ver lá na como eu faço como eu fiz lá na interpretação então olha primeiro fechei esse decote aqui costa e esse aqui da frente olha que é isso aqui depois disso tudo pronto feita essa costurinha de segurança já com os piques daí eu vim nessa daqui deixei aqui igual mostrei pra vocês dobrei um lado as abinhas dois centímetros olha só aqui eu deixei olha deixei esse buraquinho aqui de um centímetro olha dos dois lados que que eu vou fazer agora ah deixa eu mostrar pra vocês essa caneta ó essa caneta eu comprei ela veio é junto com material de de corte pra patchwork eu comprei o kit e essa caneta veio junto ela é veio junto na compra né ela é a caneta fantasma a gente o risco dela sai com o ferro deixa eu mostrar pra vocês verem ó vou arriscar aqui ó risquei será que dá pra ver ó risquei agora quando eu passo ferro ela apaga olha que beleza ó sumiu tudo ó com o ferro ela apaga só que pra comprar ela assim não é uma caneta muito barata então é a caneta fantasma o que que eu vou fazer agora eu vou passar uma costurinha de um centímetro aqui nessa aqui onde eu vou passar um cordãozinho depois mas eu já vou encaixar as mangas aliás encaixar as mangas não né eu tô sonhando com o vidro vídeo anterior eu vou embutir as cavas esquece tudo a história da manga gente é a pressa né o que que eu vou fazer agora vocês já viram eu falar bastante desse tipo de acabamento então eu vou fazer isso daqui olha agora eu tenho forro e blusa o que que eu vou fazer vou pegar minhas alfinetes e vou fazer isso daqui deixa eu ir lá pegar só um pouquinho agora eu fiquei longe tem que sair correndo ó gente minha mesa tá quase na lavanderia essa mesa que eu tô usando agora então o que que eu vou fazer agora eu vou encaixar essa cava virando direito sobre direito vou pegar isso daqui ó vou costurar um lado até a costura do ombro depois eu venho do outro vou fazer isso daqui vou mostrar agora e depois eu vou fazer ela toda e depois eu deixo o link do vídeo para vocês assistirem onde eu faço isso daqui mas aqui já vai dar para entender então eu pego aqui olha direito sobre direito e vou fazer isso daqui ó direito com direito das cavas quando vocês forem fazer se vocês não tiverem prática vocês alinhavam eu consigo só alfinetar porque eu faço tanto esse tipo de acabamento gente eu trabalho com viés mas eu prefiro esse tipo de acabamento e agora ó vou pegando aqui e vou alfinetando ó nem vai precisar deixar o outro vídeo porque eu já vou mostrar aliás eu tô pegando aqui ó o forro vocês estão vendo como que se a gente não se concentra a gente faz errado ó gente é bem assim mesmo a vida continua pós feriadão continua cuidando de casa de criança aliás de rapaz né então vamos fazer novamente ó é cava com cava aqui a parte da blusa e aqui a parte do forro aí eu vou fazer isso daqui ó vou juntar aqui e vou pegar aqui ó na minha costurinha ó vou puxar pra cá aí agora sim agora eu vou alfinetar coloco os alfinetes e vem até aqui olha eu vou dividir essa essa costura em dois vídeos aliás essa dica né porque não vai dar pra mim fazer em uma só e vem até aqui olha pego aqui as costurinhas do ombro e junto uma sobre a outra ó vou juntar aqui ó dá um certo trabalhinho mas é assim mesmo tudo que é bonito todo trabalho pra ficar bom é trabalhoso mas a gente vai ajeitando ó peguei aqui já ó alfineta cuidando pra não pegar a parte de dentro a parte de baixo ó ó e agora eu vou lá na máquina costurar depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado nas duas cavas bem então já que eu comecei a explicar aqui é nessa blusa é pra que o vídeo fique bem completinho eu vou terminar ó então eu já fiz essa cava ó ele que é a da frente fazendo a costura embutida ó dei os piques já agora eu faço a das costas eu vou alinhavada eu vou encerrar esse vídeo e vou voltar daí mostrando o fechamento dela é a outra cava e o tunelzinho lá pronto pra mim mostrar pra vocês ela finalizada então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá olha vou fazer isso daqui vou virar direito sobre direito e agora já facilita pra mim ó quer ver agora eu coloco um alfinete aqui e já vou pegar lá onde eu costurei onde já tá costurado ó coloco a mão e puxo ó já ficou bem mais fácil agora ó agora eu termino de alinhavar de alfinetar vou costurar e vou dar acabamento no próximo vídeo até mais e aí e aí e aí e aí e aí